Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. Estamos em um lugar aqui bem longe da nossa casa. A gente quis chegar de dia, mas não conseguimos. Já cheguei agora escuro e viemos aqui a convite de umas pessoas. Tem bastante tempo que eles convidaram a gente para vir fazer essa investigação. Eu quero agradecer a vocês que estão inscritos no canal, pedir para vocês ir lá no Instagram. Quem puder ir lá também me acompanhar, eu fico feliz. Vovô Tonico está aqui comigo. Opa, tudo bem, pessoal? Graças a Deus, né? Foi difícil para chegar aqui, mas conseguimos chegar. E eu quero falar para vocês também, pessoal. Nós temos um número de telefone aí, ó. 63-992-4849-53. Quem está precisando de oração, pode estar pedindo. Algumas coisas também ali sem atender, mas logo a gente vai estar atendendo todo mundo. E também é um número de piques. Quem puder está de vez em quando aí mandando uma contribuição. A gente também fica bem agradecido que isso ajuda, né? A gente fazer mais encaminhamento, fazer mais trabalho. Andar mais longe, já que o nosso trabalho é todo gratuito. Nós não dobramos nada de ninguém. E nós vemos aqui, né, pedido de um senhor, que ele estava contando o presente, de uma pessoa da família dele. O tio dele, ele morou aqui, ó, bastante tempo. Ele estava aqui construindo. Ele estava construindo uma mansão, uma casa muito grande para ele morar, com ovelos de chão e essas pés fortinhas. E ele já estava morando lá de baixo. Ele já morava aqui dentro. Olha, lá tem uma porta, uma porta que entra debaixo do chão, lá. Tem, tem uma porta. Diz que lá debaixo tem uma casa. Eles lacraram aí, ó, mas uma casa subterrânea, que ele morava lá dentro. Ele entrava por ali, ó. Olha lá, ó, está lacrado lá, ó. Nossa, gente, olha a porta que entra lá. O subterrâneo, lá embaixo. Lá embaixo. E ele já estava um senhor com mais de 60 anos. Olha o tamanho da casa. E já tinha bastante anos que ele estava construindo, que ele estava arrumando. E ele acabou, gente, perdendo a vida ali dentro. Quando a família achou ele, já tinha bastante dias que ele já tinha desencarnado. Já estava no estado bem avançado de decomposição. Aí eles tiraram, né? Tiraram o corpo dali, lacraram e nunca mais entraram. Nunca mais entraram aqui. Isso aqui é assombrado. Eles escutam gritos de noite. Vou ligar o K2 aqui para ver. Eles escutam pedido de socorro. Acabou, fica bom final, viu? Nossa, gente. Olha a fundura disso aqui. Ela é bem grande, né? Olha o tamanho. Isso aqui era bem grande. Dizem que tem uma escadaria para descer. Eu não estou achando mais escada aqui para descer. Nada, nada. Olha o sinal ali, né? Bem grande esse lugar, né? Está dando presença mesmo. Vai dar um beijo. Dá uns arrepios na gente. Não é medo, né? Eu não tenho medo, mas eu sinto a carga da energia. Eu sinto aqueles arrepios. Ele nunca casou. Ele era um rapaz de mais de 60 anos. Ele nunca casou. Tinha sonho de construir uma casa, casar. É, tinha alguns problemas, né? Pelo jeito que eles contaram para a gente, né? Para a gente estar entendendo. Então, nós vamos ligar os aparelhos. Vamos fazer a investigação. Vamos ver que a gente consegue ajudar, encaminhar. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Está feito com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço o Espírito que está aqui presente para que se manifeste. Não quero confrontar. Estou em missão de paz, com missão de amor. Peço a presença do Espírito. Quanto o Espírito que temos aqui? Quanto o Espírito que temos aqui? Só eu? Sim. Poderia falar seu nome para nós? Sim. O senhor que desencarnou aqui, nessa casa subterrânea? É? O senhor morava aqui? Morou por muito tempo? Muitos anos, né? Muitos anos. O senhor lembra em que ano o senhor desencarnou? Sim. 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 Poderia falar para nós? Se lembra em anos? Sim. 90? Sim. 96? Foi isso? Mil novecentos? Sim. Isso, 96. E o senhor construiu essa casa? O senhor queria ter uma família? Morar aqui? Queria sim, irmã. O senhor não chegou a ter alguma esposa? Não teve? Não teve? Não teve? Não teve? Era? Tinha um sonho de ter uma esposa? Sim. Terminou. Sim. O senhor falou que está dizendo que demorou muito tempo e não conseguiu terminar a casa. É isso que o senhor está dizendo? O senhor não conseguiu terminar a casa? E o senhor tinha vontade de terminar essa casa? Não. É, para morar? Para arranjar? Sim. Uma mulher. Ele queria arrumar uma mulher. Ele queria terminar a casa. É isso? Eu entendi direito. E arranjar? Arranjar uma mulher, né? Ele falou. O senhor nunca conseguiu se casar antes? Nunca teve vontade? Sim. Nunca teve vontade de casar antes, né? Queria construir primeiro. E por que o projeto de uma casa debaixo do chão? Você poderia falar para nós? Por ser mais seguro? Ele disse que era mais seguro debaixo do chão. E não entrava água aí dentro dessa casa, desse jeito? Na época, não? Era um grande sonho construir essa casa? O sonho de mamãe, ele está dizendo. Então, isso seria um sonho, um pedido da sua mãe? Se eu pudesse chegar mais perto, não estou conseguindo ouvir muito. Ele se encarnou ali debaixo. Por isso que está ruim a comunicação, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você poderia contar para nós por que aconteceu o desencarno, o senhor aí? O que ocorreu com o senhor desencarnou aí dentro? Acharam depois de dia? Uma parte de desmoronamento, o senhor está dizendo? É, desmoronou. Tem que ver de entrar água, né? Aí também. Desmoronou um pedaço. É isso mesmo, desmoronou uma parte da casa em cima de você, né? É isso? Desmoronou um pedaço e ele foi solteirado. Foi solteirado. Foi asfixiado, né? Por falta de ar pela terra. É, mentor. Isso explica também a comunicação ruim. E o senhor aparece aqui? É muito apegado aqui ainda? Aí você estava trabalhando sozinho nesse dia na casa? Aconteceu isso? Olha só, e tem muita chuva também. Era, ia ficar muito bonito aqui. O senhor lembra por quantos anos que o senhor ficou construindo aqui? Mais de vinte? Mais de vinte? Está dando. Mais de vinte anos. Queria acabar a construção para casar, ter filhos. Você estava com quantos anos quando o senhor desencarnou? Sessenta e dois? Nós viemos aqui para ajudar o senhor. Nosso, nosso mentor está presente. Ele está agradecendo nós por ter vindo. O senhor está perguntando se tem como ele sair daqui. Tem. Nós queremos encaminhar o senhor para a luz. Isso, o nosso mentor vai guiar o senhor. Agora, ele está pedindo se é agora. É agora. O senhor se sente preparado? Vale. Para deixar esse lugar. Nós queremos ajudar o senhor. Ele está um pouco resistente. O senhor gostaria de ser encaminhado para a luz? Isso. Sim. Sim. O senhor aceita ser encaminhado? Sim. Sim. O nosso mentor vai guiar o senhor. É. Nós vamos acender uma vela, fazer uma oração. E o senhor segue para a luz. O senhor segue para a luz, o nosso mentor. Ele vai guiar o senhor. Tá bom? Tá pronto, mentor? Podemos encaminhar? Sim. Sim. Sim? Então vamos encaminhar ele. Vamos orar, vamos encaminhar nosso irmão para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muita gente precisando de oração. Nós daqui, vocês e da casa de vocês. Todos juntos nós formamos uma grande corrente de oração. Oramos. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta luz, quando em oração, a voz do mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz? Quanta luz? Quanta luz. Quanta luz? Quanta luz?